Olá amigos e amigas aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Conosco, graças a Deus, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar da cidade de Telemacoborba, aqui no estado do Paraná, cidade que está dentro dos Campos Gerais, essa região aqui do Paraná. A área de Telemacoborba é 1.382,86 km². E 93% desse território é de propriedade da Clabin. Quando falamos Clabin, nós estamos falando na maior indústria de papel e ceulose da América Latina. Uma época eu trabalhava em Santa Catarina e eu falei nesse tom assim, e o pessoal de lá disse, não, a maior está aqui pertinho de nós aqui. e eu acabei fazendo um trabalho nessa empresa lá. Agora há pouco tempo passei por lá e já a Clabin comprou essa fábrica lá. Então o tamanho da Clabin é indiscutível, a maior da América Latina. Isso impulsiona bastante, muito, né? A economia ali do município, o IDH. Ali é 0,734, considerado um alto pelo programa lá das Nações Unidas para o desenvolvimento. Em 1302, a localidade foi denominada Borba, que significa nascente. Telemico Borba é uma homenagem ao Augusto Enéia Morosini Borba, filho de um capitão Antônio Rodrigues Borba. E aí nessas terras teve a presença de indígenas, teve a presença de jesuítas, né? Tropeiros, bandeirantes, imigrantes, exploradores que contribuíram para a função dessa linda cidade hoje, né? Aí por volta de 1890 chegaram ao Brasil vindos da Lituânia, as famílias Clabin. Então são lituanos, né? Iniciando o comércio de papel. Assim, em 1906, a família Leffert e Clabin estabeleceram a primeira fábrica em Itu, lá no estado de São Paulo. Em 1933, com o apoio do Manoel Ri, você está lá na fazenda Monte Alegre. Monte Alegre é uma vila, né? Que ela é... Ali do lado de Telempo, né? Só passa o rio Tibagir. Então está Monte Alegre, uma vila linda que tem lá. E eles são ligados por um bondinho. Muito bonito. Eu até tentei fazer assim, filmar esse bondo, né? Para poder mostrar e tudo mais. Mas o drone não levantou. Próximo, a Clabin não levanta, não tem jeito. O próximo vídeo eu queria tratar da Clabin mesmo, da indústria Clabin. Mas o drone não levanta lá, não tem como. Em 1942, implantou a fábrica de papel, né? E atribui-se isso ao engenheiro Horácio Clabin, a fundação aí de Telempo Gorba também. 25 de julho de 60, a lei estadual 4.245 foi elevada à categoria de município. Chamada de Cidade Nova. Também aí destacam-se algumas usinas hidroelétricas, né? Aquelas chamadas PCHs, todas no rio Tibagir. Uma usina Presidente Vargas, que foi inaugurada em 1953. A usina Governador Jaime Cani Júnior. Todas aí no rio Tibagir. As rodovias que ligam esse município, tem a rodovia 160, PR-160, que é também rodovia do papel, PR-340, PR-239, PR-090, PR-153, que é a popular transbrasiliana. E também aí conta com um aeroporto na cidade, né? Esse bondinho que eu falo, que é um teleférico, né? Ele foi inaugurado no dia 11 de novembro de 59. Ele tem capacidade para 32 passageiros. O Wander, que ele liga aí, dá 1.318 metros sobre o rio Tibagir. É um atrativo turístico muito bacana aí, a hora que eles que vierem para Telemacoborba. Desde que conheceu o bondinho, né? De repente, dá uma volta e aparecia uma vista muito bonita, né? E como pontos turísticos aí, tem a Caverna Mandassaia, tem uma fonte de água sulfurosa, codorna branca, tem a Lagoa Azul, Parque Ecológico Manoel Clabim, e várias cachoeiras. Os feriados, aniversário do Telemacoborba, 21 de março e o dia da Padroeira, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, 27 de junho. Os municípios são limítrofes com Telemacoborba, São Tibagi, Imbaú, Ventania, Curiuva, Ortigueira. E ela está a 235 km da capital, Curitiba. Altitude, 741 metros, com referência ao nível do mar. O número de habitantes é 73.331. Este censo é do ano de 2023. Então, a todos vocês que assistem os nossos vídeos, nossa gratidão aí, você que está chegando hoje, ainda não se inscreveu, né? Se inscreva-se no canal, compartilhe, divulgue, nos ajude a sempre estar divulgando as coisas bonitas da nossa terra aí. Valeu, abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.